No meio da tarde a gente tá... Eita! Não! E a gente tá como? Não! Ô linguaruda! Ô linguaruda, você gosta, né? É leite ninho com açaí, não é açaí com leite ninho, não. Ai meu Deus, olha a minha piririca aqui, tá dormindo? Tava dormindo, tava dormindo! Você é muito linda, você sabia? Você sabia que eu ia ser muito linda? Sabia? Você sabia que o chão é muito lindu, você? Deixa eu cheirar o sovaco. Ai, que fedido! Ai, que fedido esse sovaco! Que fedido esse sovaco! Fedido, sovaco! Ai, saúde! Saúde! Saúde de novo! Beleleca! Ai, saúde! Nossa senhora! Deu? Ah, tá com a rinite! Ó o corona! Não espinha na minha cara, vou te colocar máscara, guria! Não pode? E a cara dela? Deixa eu mostrar. Ai gente, deixa eu mostrar a cara dela. Olha isso. Olha aqui, tô falando com você. Ai, Pérola, você é uma figura. A cara dela de pai me salva? Pedindo socorro pro teu pai te salvar? Tá! Eu tô escutando! Eu tô escutando! O dentinho! O dentinho! Ai, o dentinho! O dentinho! O dentinho! Gostosa! 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 Pai, socorro, pai! Ai, 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 ai! Seu coro! Hein, pelancudo! Você não acha que essa vida tá muito boa, não? Você não acha? Você não tá achando que essa vida anda muito boa pro teu gosto? Hein? Hein? Me conta! Me conta, meu amor lindo! Me conta! Hein? Tá muito boa essa vida, não tá? Dormindo aí no tabiceiro? Gostoso! Ai, mãe, me deixa! Me deixa, mãe, me deixa! Gente, esqueci de mostrar pra vocês! Na verdade, não tinha nem como, né? Porque eu fui tomar banho, daí não dá de mostrar que a gente toma banho, então só mostra o cabelo molhado! Ah, doida! Meu bem tá aqui! Né, meu bem lindo? Tava com saudade! E a gente tá indo no shopping agora, que eu falei pra vocês que a gente ia mais cedo, né? Daí não deu! A gente tá indo agora, então, vamos em dois shoppings, um aqui em Vila Velha mesmo! Hum, assim eu não fico vermelha, muito bem! Parabéns, amor, arrasou! Já vai! E a gente vai em dois shoppings aqui em Vila Velha, ver o negócio do Bruno, e aí a gente vai lá pra Vitória! Tô feliz! Aí, não sei, talvez a gente coma alguma coisinha no shopping e eu mostro tudo pra vocês! O vlog de hoje tá comprido, hein? Não sei se eu não vou cortar em duas partes aí, talvez! Talvez essa parte já seja até a segunda parte do vlog, porque eu tô muito faladeira! Fazia muito tempo que eu não gravava vídeo, quis descontar tudo hoje! Bruno tá ali, ó, na Samsung, vendo se ele negocia o negócio... negocia o negócio, certo? Se ele negocia o celular dele, e aí eu vou na Riachuelo ver se chegou os blushes da Marissa Ad, que eu quero comprar! Chegaram! Eba, 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 eba! Chegaram os blushes! Ai, gente, agora você tem que ver o nome do que eu quero, porque eu quero um só e eles são em cinco cores! Olha que lindo! Ó, chegou a nova esponjinha também, conseguem ver? Ó, chegou a nova esponjinha... Ai, a paleta de iluminadores! Ô, socorro, olha! A paleta de iluminadores, gente! Tem todos os... não tem o iluminador, será? Ah, aqui, ó, Just Glow! O iluminador avulso! Acho que só tem um, inclusive! Que lindo! Ó, porque esse aqui é uma paleta com quatro, e esse daqui é avulso! E aqui tem os blushes, olha que lindos! Meu Deus! Ai, quero tudo! Gente, nada feito! Não encontrei a cor do blush da Marissa Ad que eu queria na Riachuelo, e aí não peguei o iluminador. Por quê? Porque ontem eu comprei um iluminador, e aí eu tô indo agora, no outro shopping, comprar um blush da MAC que eu quero, e aí eu falei, ah, não vou comprar duas coisas repetidas. Então, como eu já quero esses, eu falei, ah, deixa o da Marissa, tipo, outro dia. Aí o meu amor também não conseguiu negociar o celular dele lá na loja, tava um preço muito mais caro do que tinham passado na outra semana. Ninguém saiu feliz de lugar nenhum, mas tudo bem. Estamos indo agora pro shopping Vitória, e a gente vai comer por lá, que eu também já tô ficando com fome. E é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês! Chegando, gente! Vamos ver se eu encontro o que eu quero! Olha, agora eu tô em dúvida dessas três cores aqui. Gente, vocês piscaram, a gente caiu num rodízio de sushi. Viemos aqui no Shoga, é um restaurante japonês aqui de Vila Velha, muito, muito gostoso. E aí a gente vai comer rodízio, ó. O Bruno está concentradíssimo, pensando o que ele vai pedir no rodízio de hoje. Um de cada. Um de cada? Então pede aí, assinala um de cada, ó. Olha o tanto de coisa que tem. Assinala um de cada aí pra nós, amor. Gente, já vim deitar, porque a gente saiu tão tarde do restaurante, já era mais de 10 horas da noite. E aí, meu Deus, lá em Videira, eu tava dormindo super cedo. Tipo, 10 e meia da noite eu já tava dormindo. Eu brinco que eu tenho, dentro de mim tem uma alma de uma senhora de 80 anos, né? Que eu brinco que é a Dona Olga. Então a Dona Olga já está muito cansada pra estar acordada até 11 e meia à noite. A coluna é inteira da Dona Olga. Gente, deitei aqui. Vou dar uma dica pra vocês. Eu tenho essa colôniazinha aqui, que eu comprei da Avon, gente. Custa tipo 15 reais, é super baratinha. Ela é uma colônia refrescante de Baby Smell. Mas ela é tipo de lavanda. Ela tem um cheirinho muito gostoso, bem parecido com lavanda, sabe? Ela chama Baby Smell. Ela é um cheirinho de flores, assim. Muito, muito, muito gostoso. E aí, quando... Ó, ela tá aqui, ó. Quando eu tô indo deitar, eu pego... Ela não tem negócio de espirrar, sabe? Baby Spray. Ela é assim, ó. E aí eu pego e vou derrubando algumas gotinhas. Tipo assim, eu vou chacoalhando o vidrinho pra ela e derramando algumas gotas no travesseiro, na minha cama, nas cobertas. E ela deixa um cheiro tão gostosinho que é aquele cheiro, assim, que relaxa, sabe? O ideal é que seja de lavanda. Inclusive, se tiver um perfuminho desse de lavanda, é ideal pra sono. Pra você relaxar e dormir bem. Então, vou até procurar na revista. Deve ter, sim. Cheirinho de lavanda. Eles têm de várias fragrâncias. É super baratinho. Tipo, 15 reais. E é um dos meus body splashes favoritos. Agora eu deitei. E eu vou começar o meu devocional para mulheres. Que eu falei pra vocês que eu recebi mais cedo. Então, um tempo especial com Deus para mulheres. E eu vou começar hoje. E vou começar em janeiro mesmo, gente. Como eu falei, não importa o dia. O importante é a gente ter o nosso momento especial com Deus. Então, o Bruno vai jogar videogame um pouquinho antes de dormir. Enquanto ele joga videogame, eu vou ter o meu momento com Deus. Meu momento de oração. Meu momento de devocional antes de dormir. Tô tentando encaixar um horário que fique bom pra eu fazer meu devocional. Porque eu quero que sempre seja no mesmo horário. Eu tinha pensado em fazer, tipo, umas 6, 7 horas da noite. Mas tem dias que eu tô fora de casa. Como hoje eu tava fora. Então, não ia dar pra fazer. Mas o importante é que, pelo menos um tempinho do seu dia, você consiga se dedicar, né? A fazer um devocional, uma oração, ouvir um louvor. E que a gente não tenha aquele tipo, assim, de oração só... Ai, Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Que abençoe meu dia e amanhã. Amém. Tipo, né? A gente não pode ter esse tipo de oração mecânica, né? Então, por isso que é muito bom você ter o livro. Porque aí, todos os dias, é um versículo bíblico diferente pra você refletir sobre. Gente, espero que tenham gostado do vlog. Eu dividi em duas partes. Porque, realmente, eu acho que um só ia ficar muito, muito, muito grande. E eu quero saber se vocês gostam de vlog mais detalhado. Tipo, como foi esse mesmo que eu gravei tudo do meu dia. Ou se vocês gostam de vídeo mais resumido. Tipo, assim, que eu grave um vlog, tipo, um vlog de uns 10, 12 minutos. Mas que seja do dia inteiro. E que aí eu não divida. Porque quando eu divido, fica bem mais detalhado. Só que aí fica muito comprido pra deixar um vlog só de 40, 50 minutos, né? Então, me diz aí o que você prefere, tá bom? Porque eu tô aqui pra também atender o pedido de vocês. É isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Até amanhã. E eu tô me sentindo uma princesa com essas unhas. Ai, eu tô amando. Beijo.